Oi gente, o vídeo de hoje é um do it yourself. Eu fiz essa caixinha aqui, que é uma caixinha, na verdade é um mini estúdio fotográfico para fazer fotos mais profissionais para produtos para postar no blog ou então alguém que queira fazer qualquer foto de publicidade de produtos. Eu utilizei embalagem para pizza, eu cortei e fiz os 1, 2, 3, 4, 5 lados, 3 desses lados eu fiz o quadrado no meio para poder colar o papel manteiga e a de baixo e o fundo inteiro eu aproveitei. Se vocês tiverem uma caixa de um tamanho bom, mais ou menos uns 50, 60 centímetros, vocês tenham aí na casa de vocês e vocês podem pedir também no supermercado, vocês podem utilizar. Como eu não tinha uma caixa desse tamanho aqui e eu tinha as embalagens para pizza, eu resolvi fazer com ela. Façam como vocês preferirem. Eu não encapei aqui a caixinha porque eu acho que não tem necessidade. A parte de dentro dela já é branca, as paredes. Então, também não tem necessidade, mas se vocês não tiverem uma caixa que seja já branca assim vocês devem encapar com uma folha de papel ofício ou qualquer papel branco que vocês tenham aí na casa de vocês. Tchau. 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 Então depois que eu fiz a caixinha, eu peguei essa folha aqui de Eva, pra vocês repararem. Eu não colei ela, eu só encaixei ela aqui mesmo no fundo. Não precisa ser até a parte superior totalmente como estou fazendo. O ideal é que ela fique com uma volta aqui, para dar essa impressão de infinito, não ficar quadradinho, para a gente não saber onde termina. Vocês podem usar também cartolina branca, se vocês preferirem, ou então se vocês quiserem fazer com fundos diferentes, utilizem o eva verde ou azul e façam aquele efeito croma aqui, se vocês preferirem. Eu não coloco, porque eu prefendo, quando tiver algum produto de maior volume para fotografar, eu posso utilizar essa folha de eva fora da caixinha e na luz do dia também. Então é isso meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar um joinha aí para mim, se inscrevam no meu canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe com seus amigos, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri